E aí pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, vamos falar de Kit Xeon ou Kit Xeon, eu não sei como que fala na pronúncia correta Eu comprei um para montar um PC e eu vou comentar com vocês a experiência que eu tive, qual kit eu comprei, quanto eu gastei Pode ser interessante o pessoal que está pensando em montar um computador, tentando gastar menos, comprando o Kit Xeon e tal Kit Xeon no caso, eu realmente não sei Primeiramente, vou dar um pouco de contexto para vocês, se você só clicou nesse vídeo por conta do Kit Xeon, você pode pular o vídeo se você quiser Tem aí os capítulos na descrição, só clicar que vai avançar Mas vamos seguir aqui com o contexto No meu PC eu estou utilizando uma RX 570, eu tinha comprado essa placa faz mó cota Antes das placas de vídeo ficarem caras pra caramba, por conta daquele negócio de mineração Acho que foi por conta de mineração que as placas de vídeo ficam caras pra caramba, não lembro De qualquer maneira, essa placa já está meio complicada pro meu trabalho, tanto pra gente dar algum vídeo mais pesado, quanto pra fazer algumas outras coisas Tipo, encoding e decoding Pra jogar eu nem reclamo tanto, porque eu não jogava muito Assim, é uma ótima placa, dá pra dar diversos jogos, mas não pode ser muito exigente no quesito de gráficos Muitos jogos você vai ter que diminuir os gráficos e é isso, já é uma placa antiguinha Mas eu resolvi trocar de placa de vídeo e essa RX 570 acabou sobrando Então, não só a placa de vídeo acabou sobrando, mas eu também tive que trocar a fonte Então acabou sobrando duas peças, a placa de vídeo e a fonte Além disso, meu priminho estava criando um PC Gamer Ele estava aguardando dinheiro de pouquinho em pouquinho pra comprar um PC, pra rodar alguns games Ele até tinha um PC, mas era um PCzinho, assim, bem humilde mesmo Era um Paint, um 775, aqueles raizão, né? Nem lembro quanta dica de memória que era De qualquer maneira, reuni um pessoal da minha família E fizemos meio que uma colaboração pra montar um PC que rodasse jogos E eu consegui contribuir com esse computador, com as peças que sobraram do meu PC Como a gente não queria gastar muito, vamos pro caminho do Kit Xion Esse Kit Xion, o pessoal que não conhece, é basicamente um kit com peças essenciais pra montar o computador Normalmente são três peças, o processador, a placa-mãe e a memória Ou as memórias, caso for um kit que vem com vários pentes de memória ou algum outro tipo Obviamente, o que vem no kit pode variar do kit que você comprou e tal Mas normalmente são essas três peças E só essas três peças não são o suficiente pra você ter um computador funcional São três peças essenciais, mas você ainda precisa de outras peças pra ter um computador funcional Como a fonte, HD ou SSD ou ambos Normalmente cooler, placa de vídeo E por mais que não seja obrigatório, é interessantíssimo ter um gabinete Esses Kits Xion são chamados de Xion porque incluem um processador Xion Uma série de processadores da Intel feito pra servidores E muitos processadores dessa série, por mais antigos que sejam, podem atender o uso de diversos usuários Existem diversos Kits Xion pra importar Desde aqueles que vem com a placa-mãe mais simples Uma memória, um processador mais humilde Até aqueles mais tops que trazem um processador super poderoso Uma memória veloz e vários gigas de memória lá Uma placa-mãe cheia das coisas Como a gente não queria gastar muito, pegamos um kit barato Que veio com a placa-mãe Maquiniste X79-V309 Com um Xion E5-2430 Processador lançado em 2012 com seis núcleos e 12 threads Combinados com 8GB de memória RAM No caso, dois pentes de 4GB, totalizando 8GB O kit custou R$ 255 Esse kit estava originalmente por R$ 278 Mas com cupom dá pra chegar aos R$ 255 Confesso pra vocês que não sei se valeu a pena Eu acho que dá pra ter esperado um pouquinho mais E ter pegado uma promoção melhor E também, depois eu não tinha feito a compra Acho que uma semana depois o dólar deu uma descida Acho que desceu uns R$ 0,10, R$ 0,15 Não lembro, mas também ia agregar pra deixar esse kit mais barato Mas fazer o que? Se eu fosse comprar um kit hoje Acho que eu ficaria esperto e esperar uma promoção legal E ia tentar pegar um custo-benefício que seja mais interessante Sei lá, tentar achar um processador um pouquinho melhor Já tentar achar um kit com 16GB de memória RAM Seria mais interessante De qualquer maneira, o kit chegou rápido Chegou em menos de 15 dias E pro pessoal que tá curioso sobre taxas e tal Eu não fui taxado Mas é aquele negócio, né pessoal? Sempre que você for importar, for comprar da China e tal Tem a taxa em mente Depois do kit, compramos um cooler Pegamos um GameMax Gama 200 No Brasil mesmo Na época ele tava por R$ 60,00 Mas o site tinha me dado um cupom lá de 10zão E o cutter acabou saindo por 50zão Depois compramos o gabinete Pegamos da Multilaser Bem simples, mas que é da conta do trabalho E que saiu por R$ 67,00 com cupom Também tivemos outros gastos Como pasta térmica Que nem precisava Porque tinha um saquinho com pasta Incluído na caixa do cooler E também gastamos com pilhas Aquelas pilhas pra botar na placa-mãe A pasta acho que foi uns R$ 15 Já a cartela com as pilhas foi uns R$ 6 Outras peças eu já tinha aqui Como a fonte e a placa de vídeo Que sobraram depois do upgrade que eu fiz no meu PC E eu também tinha um SSD SATA de 120GB Um HD de 500GB E uma placa Wi-Fi Que foram instaladas no computador Montar o PC foi meio chato O gabinete é pequeno Mas não dá pra reclamar Já que a gente não gastou tanto As coisas ficaram apertadas O HD ficou perto da placa de vídeo O SSD ficou fixo Com a ajuda de abraçadoras de nylon Mas funcionando é o que importa né pessoal Ao ligar o PC pela primeira vez Até estranhei O PC ligou de primeira Ligou naquela delinha de Neostone abutável Algo do tipo Normal Não tinha Neostone operacional mesmo Tanto no HD quanto no SSD Entrei na BIOS pra dar uma olhada Firmar Wi-Fi Aparentemente simples Loguei meu pendrive E formatei o PC Acabei formatando com o Windows 11 Porque era o que eu tinha nesse pendrive Formatado Tudo forçando liso O sistema operacional bem responsivo Abriu as coisas A uma velocidade aceitável Ao meu ver Uma performance esperada Desse PC com SSD Mas é claro né pessoal Só minhas palavras Não são o suficiente Pra saber o potencial Desse computador E eu confesso pra vocês Sendo totalmente sincero Eu não faço a mínima ideia De como testa a performance De um computador Então eu resolvi Rodar alguns testes Não sei Se esses testes Assim São uma boa base Mas eu testei algumas coisas Primeiro fiz aquele teste Do CPU-Z Em single thread Fez 261 pontos E multi-core Fez 1836 pontos Depois testei o Cinebench Em single-core Fez 502 pontos E em multi-core Fez 3496 pontos O quão bom Ou quão ruim São esses números Mais uma vez Eu não sei Mas tá aí Depois resolvi testar uns jogos Primeiro testei o Minecraft Eu já sabia o que ia rodar Já que É um jogo relativamente leve E dá pra jogar suave Só não ser muito exigente Uma maneira na render distance E tals Depois testei o Forza 5 Esse foi o meu puxado O jogo até roda bem Ajustando os gráficos Com quase tudo no baixo E médio Dá pra jogar legal No caso Com mais de 60 FPS Mas confesso pra vocês Que de vez em quando O jogo manda umas mensagens Falando que a memória do sistema Tá ficando baixa E realmente No overlay De uso de recursos Que eu coloquei lá Com aquele MS Afterburner Nossa cara Usar esse overlay Até parece que eu tô fazendo Um benchmark Super profissional Mas Eu nem sei Se essas informações Que eu coloquei São relevantes De qualquer maneira Dá pra ver Que os 8 GB de RAM Tá bem no limite Mas Que dá pra jogar Dá É só não ser muito exigente Também fiz outros testes Testes de rede Testes de Wi-Fi Que eu tinha colocado E Aparentemente O PC Tá com a performance ok No geral Gostei da performance do PC Não é assim Um computador Com hardware Super potente Mas Tá bom Dá pra utilizar Pra estudos Dá pra Utizar Pra fazer um trabalho Ou outro Dá pra Jogar É só não ser muito exigente Na parte de gráficos Somando os gastos O kit Xeon Foi 254,03 Mais 50,62 Do cooler Mais 66,43 Do gabinete A pasta térmica E as pilhas Foram 20,04 Totalizando 391,12 Claro que se você For montar algo similar Pode não pagar o mesmo Porque É normal que preços variarem Pode aparecer uma promoção Pode ser que o preço Só aumenta ou abaixa Vai saber Não tem muito o que fazer O resto das peças Assim como eu tinha comentado Anteriormente Eu já tinha aqui A fonte A placa de vídeo O HD O SSD A placa Wi-Fi A placa Wi-Fi não é essencial Mas eu coloquei Porque eu tinha uma aqui E não tinha uso nenhum Então já resolvi colocar Obviamente Se você for montar um PC do zero Você vai ter esses gastos Vai ter gasto com armazenamento Vai ter gasto com fonte Com placa de vídeo Eu até Queria comentar um pouco Sobre o preço dessas coisas Mas é meio complicado Dependendo O cara não tá montando um PC do zero Ele já tem um PC Por mais básico que seja Dependendo Dá pra aproveitar uma peça ou outra Dependendo O cara Pega uma promoção boa Importando uma peça legal Dependendo Aparece lá no Marketplace Uma pecinha bacana Que ele consegue pegar Num bom preço Então comentar de preço É meio complicado Tirando que Dependendo Você tá montando um PC do zero Mas o zero mesmo Aí vai ter mais custos Como Teclado Mouse Monitor E talvez outras coisas De qualquer maneira Como eu tinha umas peças remanescentes Acabou valendo a pena Por mais que a gente não tenha pegado A melhor oferta Ou melhor custo-benefício No Kit Xeon E você que tá assistindo o vídeo Já pensou em comprar um Kit Xeon Se você já comprou Coloca nos comentários As especificações técnicas Da sua máquina Dependendo Pode ter outra pessoa Assistindo esse vídeo E tá pensando em montar um PC Similar ao seu Então O seu comentário Pode agregar pro debate E por mais que você não tenha Montado um PC Com o Kit Xeon Fica ali Pra estar comentando As pessoas têm seu PC Quanto você gastou Dependendo Pode ajudar pra uma pessoa ou outra Também Fiquem livres Pra estar comentando Sobre o que vocês acharam Do vídeo Comentem aí Deixem o like E se inscrevam no canal Pra não perder os próximos vídeos Aqui tem vários vídeos Normalmente Maneirões de Android Mas de vez em quando Tem um vídeo Diferenciado Ou outro Tipo Esse vídeo Que vocês estão vendo aqui Nesse exato momento Então Se inscreve Pra não perder E é isso Bye bye Tchau